investigações que foram, que duraram aí oito meses, inclusive investigação de um assassinato que aconteceu em dezembro do ano passado que tem tudo a ver com todo esse rolo, esses mandados de busca e apreensão e também de prisão. Doutora Naiane, já aqui ao meu lado, doutora, a gente vê que é realmente uma quantidade de grande, é uma grande organização criminosa. Boa noite. Boa noite, é exatamente né, as investigações elas deram início logo após a ocorrência do fato, foi em dezembro de 2019, a notícia crime chegou pra gente como roubo seguido de morte, porém nas diligências iniciais nós já percebemos que a própria vítima já tinha passagem por tráfico e fomos então identificando as pessoas do seu convívio, identificamos várias pessoas de um grupo criminoso que também tinha envolvimento com o tráfico de drogas, quando então levantou-se a suspeita que a motivação do crime né, poderia ter envolvimento com o tráfico de drogas e nessa semana nós deflagramos uma operação que culminou aí com a prisão de 24 pessoas desse grupo criminoso, 36 mandados de busca e apreensão, dentre os presos está o executor do crime e também aquele que teria fornecido arma de fogo. Esse que forneceu arma de fogo ele não manifestou né, não fez nenhuma declaração a respeito dos fatos, já o executor não só confessou como deu detalhes, ele confirmou que realmente a motivação teria sido uma dívida de drogas, ele teria inclusive vigiado alguns dias antes da vítima para perceber sua rotina e então né, percebeu que ele saía de manhã para trabalhar, quando então ele foi lá, desferiu quatro, deu quatro disparos na direção da vítima, dois deles acabou levando a vítima a óbito. Em relação aos demais presos, eles foram identificados no decorrer dessa investigação, porque foram investigações que se cruzaram. Como a motivação era o tráfico, então não teve como, para chegar até o desfecho dessa investigação, até a solução desse crime, nós acabamos temos, nós acabamos identificando inúmeros traficantes e por isso todos eles, 24 pessoas foram presas. Nessa operação nós conseguimos apreender várias porções de drogas, armas, também munições e também aproximadamente 11 mil reais em espécie. Agora essas armas possivelmente eram as armas utilizadas em vários desses crimes, inclusive esses crimes de execução. Exatamente né, esses dois inclusive que eu falei que um é o executor e o que forneceu arma de fogo, são suspeitos também de envolvimento em outra tentativa de homicídio, que ocorreu em fevereiro desse ano e no transcorrendo as investigações nós percebemos que esse grupo criminoso tem envolvimento, tem suspeita de envolvimento com outros homicídios, roubos também, então enfim, tráfico de drogas, a maioria deles inclusive tem passagens criminais, então realmente é um grupo criminoso que atuava fortemente na região oeste da capital e também em Trindade. Olha você vê, a gente está inclusive acompanhando imagens de toda essa operação, uma mega operação batizada de ELO, onde essas pessoas foram presas, a polícia chega ali de madrugada para justamente cumprir esses mandatos de prisão e também de busca e apreensão. Uma quantidade grande de drogas, armas também utilizadas, lembrando que esse assassinato que nós comentamos aqui aconteceu em dezembro do ano passado, é o assassinato do Joab e a polícia acaba encontrando todo esse material, uma quadrilha tirada de circulação, não tem ninguém santo, até porque diversas passagens pela polícia e muitas pessoas presas. Silvia. 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 Obrigado.